Fala galera, tá começando mais um Manas Night Football, passou mais uma semana da NFL, cara a gente já tá na semana 5, tá passando muito rápido, não tô conseguindo lidar com isso, eu tô animada porque essa temporada ela tá muito maluca, né, a competitividade ela tá por cima, tá cheio de reviravolta, tá uma maluquice essa temporada, e bom, pra quem não sabe, eu sou a Fé Vito, esse daqui é o Manas Night Football, que a gente tem aqui toda live de preview, e a gente vai fazer agora da rodada 5 da NFL, mas antes de começar, já queria pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal da NFL Brasil, porque todo dia a gente tem vídeo aqui no canal, todo dia a gente tem conteúdo de futebol americano aqui pra vocês, e hoje eu estou aqui com duas convidadas, ó, incríveis, tô animadíssima pro papo de alta qualidade que a gente vai ter aqui hoje, estamos aqui com a Mia Mastrocolo do The Playoffs, torcedora fanática dos Packers, tudo bem com você Mia? Tudo ótimo, prazer exaço estar aqui dividindo essa bancada com vocês duas, e vamos que a gente tem muito que cornetado essa semana. Muito, temos muito que cornetado, toda semana temos muito conteúdo pra ser cornetado aqui, estamos também hoje aqui com a Laura Monteiro, lá na equipe do Globo Esporte daqui de São Paulo, tudo bem com você Laura? Oi, gente, oi lindas, tudo bem? Pô, fiquei chocada quando você me chamou, sério, fiquei muito, muito feliz mesmo, vou aqui tentar cobrir o nome do meu time, mas pra gente não fazer disso, uma sessão de terapia, mas vamos falar desse esporte que a gente gosta só um pouquinho. Ó, é de fato, aqui acaba virando uma sessão de terapia, porque todo mundo começa a dar uma desabafadinha com o time, e eu principalmente, nossa senhora, o Tips parece que toda semana quer me dar um soco no meio da barriga, mas semana passada eles até acabaram assim. Não, mas você não pode reclamar de barrigaxinha, né? É, recentemente eu não tô podendo reclamar mesmo, assim, recentemente eu não tô podendo reclamar, mas é um prazer enorme ter vocês duas aqui hoje que vão acompanhar na minha loucura, e tá sendo uma verdadeira loucura mesmo nessa temporada, porque parece que, cara, tá bastante competitiva, assim, a gente tem vários times com o mesmo recorde, os resultados ainda, na semana 5, eles ainda estão imprevisíveis, né? A gente tá tendo vários confrontos com diferença de pontos muito baixa, os jogos bastante competitivos, assim, truncados do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que o Fonja NFL gosta. A gente ainda não consegue ver com clareza quem que vai ser mais dominante ou menos dominante ainda nessa temporada, mas temos alguns nomes aqui dos times que estão tendo as melhores campanhas até agora. Primeiro temos os Eagles, né, que estão 4-0 e enfrentam os Cardinals agora nessa semana 5, ou seja, provavelmente vão sair dessa semana 5-0 também, assim, eu espero não estar zicando aí os Eagles, se eu estiver zicando, desculpa, a torcida dos Eagles não era a minha intenção. Temos também os Bills, que ganharam dos Ravens na semana passada, né, apesar de não terem um desempenho à lá Bills e Josh Allen levaram a vitória pra casa em uma virada. Os Bills estão 3-1 e enfrentam os Steelers agora nessa semana 5. Temos os Chiefs, que ganharam dos Bucks na semana passada, de 41 a 31, e que enfrentam os Raiders agora no Monday Night. Também temos os Vikings, que também estão 3-1, né, enfrentam os Bears agora no Domingão. Temos os Dolphins, que, né, acabou dando uma sofrida aí com a falta do Tua e enfrentam os Jets no domingo. E por último, temos os Cowboys, que estão 3-1 e que enfrentam os Rams, os atuais campeões do Super Bowl, no domingo à tarde. Então eu quero saber, primeiro de você, Mia, qual desses times você consegue ver sendo mais dominante e qual que você acha que vai ser menos dominante nessa semana? Essa temporada tá muito doida, né, mas ela tá, eu acho que ela tá assim, até a semana 5 ela tá bem mentirosa pra gente, né? A gente tem aí uns Jets com vitórias, a gente tem assim, uma coisa que a gente olha e fala, hum, tu tá mentindo pra gente, que a gente sabe. E tá muito assim a temporada, tá muito enganador. Eu coloco, não tem como falar dos Eagles, etc, até porque o time ia ser batido, mas eu vejo o Bills como uma força muito grande nessa temporada, por ser um time muito completo e muito equilibrado. Os Eagles têm a mesma vantagem de ser equilibrado, eu acho o Eagles um time extremamente funcional, apesar de não ter, assim, nenhum nome que desponte, ó, temos Tom Brady, ó, temos alguma coisa que desponte muito, mas é um time que como uma unidade tá funcionando muito bem. Então pra mim são as duas maiores forças aí e o Bills se acordar, né, porque o Bills tá tomando cada sufoco que, meu amigo... Tomou um sufoco agora nessa última semana contra os Ravens ali no primeiro quarto, assim, conseguiram virar o jogo, mas, assim, o Josh Allen não teve lá aquela performance que a gente imaginou que ele fosse ter, né. Vamos ver agora nessa semana dois, nessa semana cinco, eu acho que os Bills vão, quem sabe, vão dar... É que é aquele negócio, né, tava chovendo e tava ventando muito em Baltimore. E o Josh Allen é o homem do braço de ferro. E você lançar nessas condições fica muito complicado e a gente sabe que o Bills não tem jogo corrido. O jogo corrido do Bills é o próprio Josh Allen. Então, tá fazendo falta. Tá, tá fazendo falta. E, assim, Baltimore também é um time que a gente vai voltar a falar um pouquinho depois, mas, assim, eles estão perdendo em casa, estão sendo muito receptivos ali. Os Ravens estão praticamente que nem a minha avó, assim, são muito receptivos quando eles estão em casa. Tá sendo uma maravilha, estão perdendo todos os jogos em casa. Não consigo entender um negócio desse. E o Lamar tá jogando muito bem, né. O que surpreende. O Lamar tá jogando bem e o time tá perdendo. Sim. Eu vou falar disso depois. Exatamente. O Lamar tá aí na corrida pro MVP. Eu acho que isso passa muito pelo Harbo. Tipo, muito, assim. O cara, tá faltando ali uma sensatez, um tato pra fazer as coisas. Tato. E eu aproveitava, já vou aproveitar e perguntar pra você. Qual que você acha dessa semana 5, desses times aí que estão com a campanha positiva, que você acha que vai ser mais dominante e qual que você acha que vai ser menos dominante? Cara, eu acho que eu tô com a Mia em tudo que ela falou. Eagles vai continuar invicto. Vão continuar equilibrados pra caramba. Vão conseguir trazer alternativas se tiver dando alguma coisa errada no jogo. Bills também. Marromes, ó. Tô até pensando em outra coisa já. O Allen tá sempre com carta na manga. Acho que pra eles não vai ser um problema. Mesmo sem o Micah Hyde, acho que a defesa tá muito, muito boa. E eu adicionaria os Thieves, eu acho, também. Porque vai pegar o Raiders. Eu vejo eles como favoritos. Tenho algumas ressalvas sobre defesa. Mas acho que os Thieves vão se dar bem nesse jogo aí. Acho que em oito jogos contra os Raiders, o Thieves ganhou todos e o Raider ganhou um. Então. É, assim, eu como tenho um pouquinho de propriedade pra falar aí desse... O lugar de fala. Desse confronto. É que o jogo é em Kansas, né? Sim. Exato. Porque se o jogo fosse em Las Vegas, tem aquele problema do Thieves dar uma peidada uma vez por temporada lá em Las Vegas. Sempre tem, sempre tem isso. Exatamente. Os Thieves, às vezes, lá em Las Vegas, até quando era em Oakland, às vezes dava uma peidadinha. É meio triste pra quem torce pros Thieves, assim, acaba vendo o seu próprio time fazer nos Raiders, que a gente gosta muito de zoar. Mas, assim, eu espero que vai ser esse o cenário pra semana 5. Mas agora, falando em times dominantes, temos dois times aí que estão 2-2 e que se enfrentam nesse Sunday Night. Dois que fazem divisão, que apesar de não terem uma campanha positiva, estão aí entre os melhores times dessa temporada, né? Temos Bengals e Ravens nesse Sunday Night. E, bom, falando dos Ravens, né? Na semana 4, que nem a gente já comentou, eles perderam pro Bills em casa. Que nem eu falei, né? Os Ravens ainda não ganharam em casa nessa temporada. Eles estão aí com uma linha de derrotas consecutivas em casa desde a temporada passada, inclusive. E deixaram os Bills levarem um jogo que chegou a estar 14-3 aí no primeiro quarto. E os Ravens não pressionaram tanto assim o Josh Allen no jogo passado. Ele sofreu só um sec, teve 36 tentativas de passe. Isso acaba sendo um fator meio que determinante pra esse jogo, né? Apesar da Oelen dos Bills ser muito melhor que a Oelen dos Bengals. A pressão no Joe Burrow, ela tem sido uma pedra no sapato aí desde a temporada passada. Mas, nessa semana 4, o quarterback dos Bengals não sofreu tanta pressão assim, né? Ele foi sacado só uma vez. Então, ele saiu de sex, sex, pra seis sex, pra dois sex. E agora só um, agora na semana 4. Ele teve 31 tentativas de passe, marcou dois touchdowns e teve 267 jardas. Então, a gente tem uns um pra um aí. Interessante isso agora nesse Sunday Night, né? Que além contra a Adele dos Ravens, contra o Joe Burrow, a gente tem ali o Marlon Humphrey contra o Jamar Chase. O Marlon Humphrey, se não me engano, no último jogo, ele teve uma interceptação. Temos aí Marcus Peters contra o Tee Higgins. Assim, tô ansiosa pra ver como é que vai ser essa secundária dos Ravens contra os recebedores de Elite aí dos Bengals. Então, quero saber primeiro de você lá. O que você tá mais ansiosa pra ver nesse Sunday Night? Quem que você acha que vai levar a melhor pra casa? Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, muito parelho. Porque eu acho que a falha, na verdade, dos Bengals tá na OL. Eu acho que a preocupação total deles é a OL. Mas também tem um pouco do timing do Burrow, assim. Acho que nos últimos dois jogos ele tem sido sacado menos também porque ele soltou a bola muito mais rápido. Então, acho que tem que estar essas duas coisas mescladas. Não só tacando o pau na peneira da OL, dos Bengals. E o Ravens, eu acho que a preocupação maior são as decisões do Harbaugh. E talvez o pass rush, que é um pouco fraco, um pouco regular. Acho que eles vão sofrer mais nisso, assim. E esse negócio das decisões é o que mais me pega, assim. Pô, você tem o melhor kicker da NFL, o mais bem pago, acabou de renovar. Cara, você tá numa quarta descida. Você vai forçar o táxi do kicker? Ele não vai te decepcionar. Eu acho que são coisas, assim, que na minha cabeça não fazem sentido. Então, acho que o Harbaugh tá falhando muito nesse ponto. Mas eu acho que a vantagem tá nos Ravens por ser um jogo em casa. De resto, acho que vai ser um confronto muito, muito parelho. O Harbaugh, ele é um pouco teimosinho, né? Ele é um pouco teimoso. Às vezes, ele confia demais no Lamar Jackson. Sinto que, às vezes, que nem você falou, não precisa. Uma quarta pra uma, que seja... Porra, você tem o melhor kicker na liga, cara. Assim, não arrisca, porque às vezes... Eu acho que ele quer inovar e ele acaba... Sei lá, qualquer ideia dele. Exatamente, vai ali... Às vezes, ser conservador, às vezes, é bom, John Harbaugh. Ou seja, um pouco... Faz o feijão com arroz, irmão. Às vezes, você ir ali no feijão com arroz. Exato! Exatamente. Exatamente, eu também concordo com você. Assim, os Bengals, eu acho que estão aprendendo com as derrotas aí do começo da temporada. Com as surras que tomou aí no começo dessa temporada. Então, talvez, seja um jogo, assim, interessantíssimo de assistir. E você, Mia? O que você acha? Quem que você acha que leva a vitória pra casa? Quem que você acha que pode decepcionar? Quem que você acha que pode surpreender? A OL do Bengals, aparentemente, está chegando agora na temporada. Aqui, eles prometeram pra gente que era melhor este ano. Aparentemente, ela está chegando agora. O Joe Burr está aí soltando a bola mais rápido também. Está tendo mais esse jogo aí, porque não dá pra repetir a temporada passada e o menino tomar 70 sec na temporada. Vão matar ele, não tem como. E o ataque do Bengals é muito bom. A gente sabe que funciona muito bem, etc. O Baltimore vai ter que pressionar muito pra conseguir sair na frente. O Harbaugh, pelo amor de Deus, um nariz em pé que, olha, não dá. Parece o espírito de Mike McCarthy. Você gruda em burrice, em chamadas burras, em cagada que você faz. E você fica insistindo nisso. O negócio é que ele vai morrer abraçado nessas chamadas dele. E não dá. A gente vê a torcida, principalmente do Ravens, reclamando disso desde a temporada passada. Então, assim, é uma coisa que está começando a atrapalhar o time. Rasgou uma grana no Tucker pra não botar o cara pra chutar. Você não tem explicação pra você fazer um negócio desse. Nada justifica. Então, assim, vai ser um jogo pegado. Rivalidade de visão brutíssima entre os dois times. E, assim, o Lamar está na busca do contrato dele. Então, ele está na busca de um ano de MVP mesmo. Ele quer o contratinho, quer garantir o dele. Agora, eu acho que se a defesa do Ravens der uma vacilada aí, quem vai levar o jogo é o Bengals. É, pois é. Eu também, assim, a secundária dos Ravens, na verdade, apesar de secundária, assim, que eu tenho um pouquinho de inveja, né? Sendo bem sincera aqui com vocês. Assim, eles estão aí nos 1x1 que são bastante interessantes, né? Assim, o Marlon Humphrey aí, marcando o Jamar Chase, contra o Marcos Peters. Então, assim, a gente também tem a questão do Joe Mixon também, né? Contra a ADL dos Ravens. Assim, eu estou bastante interessada aí para ver como é que vai ser esse duelinho de divisão que vai levar o Prime Time do domingo. E falando em confronto de divisão, além de Bengals e Ravens, né? Temos mais alguns aí nessa semana 5. Tem Chiefs e Raiders, que a gente já comentou aqui, né? Que se enfrentam nos Monday Night. Dois times estão vindo de vitória agora da semana 4. Chiefs ganhou dos Bancos Sunday Night por 41 a 31. E o Raiders, né? Que ganhou de outro rival de divisão na semana passada. Sendo que aquela foi a primeira vitória dos Raiders na temporada. E há alguns anos, como a gente falou, né? O Raiders lá em Las Vegas. Um pedra no sapato aí nos Chiefs. Mas, pelo menos, o Chiefs joga em casa. Joga no Arrowhead. E, mas assim, eu também acabo encarando o Chiefs como favorito nesse confronto ainda. A gente também tem Bears e Vikings, né? Vikings, a gente já falou que está entre os melhores times aí dessa temporada. Está liderando aí os confrontos de divisão na NFC Norte. Ganhou dos Packers na semana 1. Também ganhou dos Lions agora nessa temporada. Bears, em contrapartida, perdeu para os Giants nessa semana 4. Justin Fields está meio capengando. Ainda não conseguiu se provar direito. Mas os Bears têm bons números contra passes, né? E vão jogar contra os Vikings do Justin Jefferson e do Aaron Phelan, né? Que são dois recebidores aí de elite para o Kirk Cousins. Também temos Texans e Jaguars, né? Os Texans ainda sendo o único time que não venceu nessa temporada. E os Jaguars surpreendendo, né? De forma positiva, levando em consideração as últimas temporadas. Temos Dolphins e Jets. Que os Dolphins estão tendo um destino aí um pouco meio incerto. Sem o Tua. Que perdeu agora na semana 4. Jets ganhou, né? Dos Steelers na semana passada. A secundária dos Jets teve 4 interceptações. E o Terry Birdie-Water, que é o substituto do Tua, teve uma interceptação na semana passada contra os Bengals. Então é algo aí para ficar de olho. Por fim, temos Falcons e Bucks, né? Bucks vem de uma derrota contra os Chiefs, né? Jogou bem. Mike Evans e o Chris Gordon voltaram a ser alvos do Tom Brady, que teve 3 touchdowns na semana passada. E os Falcons vêm de uma vitória na semana passada também contra os Browns. Então eu quero saber primeiro de você, Lau. Qual desses confrontos de visão você está mais ansiosa para assistir? Nossa, ansiosa acho que é uma palavra muito forte. Mas eu acho que talvez Falcons e Bucks, com favoritismo para o lado dos Bucks, óbvio. Mas por muitos fatores envolvidos nessas duas equipes. A defesa dos Falcons não é uma grande coisa, a gente sabe disso. A defesa dos Bucks é muito boa. Mas ainda acho que talvez a defesa consiga parar o Brady, porque ele não está na melhor fase, não está tendo nem sorte no amor e nem sorte no jogo. Então está complicado a situação para o homem ali. Então talvez aconteça alguma coisa legal, a gente não sabe. E o Falcons está sem o Kyle Pitts. Está machucado, talvez ele não jogue no final de semana. Então acho que pode ser um confronto minimamente legal para a gente assistir. É, assim, eu encaro esses confrontos de visão agora da semana. Eles estão um pouquinho óbvios, assim. Eu acho que só Bengals e Ramos talvez não esteja tão óbvio, assim. E talvez, não sei, estou chutando aqui, tá? Estou chutando aqui por alto. Talvez Dolphins e Jets, né? Ei, corneta! Eu não estou cornetando, eu juro que eu não estou cornetando. Mas é que, cara, tipo assim, os Jets eram um time que antes da temporada começar, eu estava botando um pouquinho de fé neles, assim como eu estava botando nos Dolphins também, né? Mas eu estou pondo fé nos Jets. Eu também acho. Eu só não acho que o Zach Wilson seja um franchise quarterback. Só precisa de um QB novo, mas... Com certeza. Exato. Mas os Jets ganharam essa temporada jogando com o Joe Flacco, hein? Fica aí. Fala dele. Fala. O Joe Flacco está forte. Traz o Flacômetro de volta. Elite, o nosso querido Joe Flacco Elite. Ele está um da massa. Já aproveito para perguntar para você também, Mia. Qual desses confrontos você está mais animada para assistir e por quê? Aí os confrontos estão meio meia boca. Vou deixar a Vikings e Bears para lá, porque não preciso fazer isso comigo mesmo. Mas eu quero dar uma olhada nesse Dolphins e Jets, cara. Eu quero ver o Dolphins com Bridgewater. Eu não acho ele um QB ruim. Acho que ele tem aquele problema com as lesões, mas ele não é um QB ruim. Ele tem dois recebedores que estão se destacando bem. A defesa do Dolphins está muito bem. Então eu quero ver esse jogo. A defesa do Jets, que está uma defesa interessante. O Jets fez um draft bem redondinho, bem bonitinho aí. E acho que a gente pode ter um Jets começar a ser competitivo agora, mas que pode estar bem na briga daqui a uns dois anos. Eu estou curiosa com esse time cheio de novato. Pois é, eu também concordo em gênero, número e grau com você. O Jets fez um dos melhores drafts para mim nessa temporada. Eu acho que está pau a pau com o draft dos Chiefs, que foi ótimo também. Apesar de ter alguns jogadores ainda que não conseguiram se provar. Tipo Skymour, mas enfim, não vou falar dos Chiefs agora não. Eu também estou assim, eu acho que desses confrontos de divisão, além de Chiefs e Raiders, que eu estou ansiosa para assistir porque é do meu time. Assim, eu acho que Dolphins e Jets é o jogo que eu mais prestaria atenção agora nessa semana. Os outros eles acabam ficando um pouco óbvios, né? Sem querer zicar nenhum time de ninguém aqui. Mas assim, eu acho que talvez Vikings pode levar essa. Jaguars, talvez Dolphins e os Bucks, né? Porque assim, a gente vai ver aí se o lado pessoal do Tom Brady acabou passando o profissional. Ele vai vir no ódio, né? Ele vai vir no ódio, a gente sabe como ele vem. Ele é muito intenso em todos os lados da vida dele. Como ele vem depois da derrota, a gente sabe que o homem vem naquele jeito. E ele não pode mais quebrar tablet. Não. Ele não pode. Agora tem muita, cara. Protejam os tablets. Era um tablet por jogo, gente. Não dá. Um tablet por jogo não dá, gente. Tá caro. As coisas não estão baratas assim, não. Não dá, tá caro. Manda um pra mim, Tom Brady. Eu tô aceitando um tablet aqui em casa. Se você não quiser, se você estiver com raiva dele, manda pra mim. Eu tô aceitando. Pode mandar aqui pra casa. Pode mandar um quebrado. Mas, ó, uma coisa que, além de tudo isso, né? Todo o circo do casamento dele, que obviamente tá impactando, ele tá machucado, ele tá pistola com as derrotas, mas tem uma coisa acima de tudo que eu acho que é o que tá deixando ele mais puto. Ele tá apanhando todo jogo. Tá mesmo. E Tom Brady não é um cara acostumado a apanhar em campo. E, bom, ele tá lesionado, né? Ele não é um cara acostumado a isso. Então, você imagina a Gisele com uma faixa de eu avisei. O cara apanhando que nem mulamanca todo jogo. Perdendo, tomando lavada do Tifes, mesmo ele jogando muito bem. Então, assim, amigo, devia ter ficado com seus seis anéis, eu de casamento. É, com certeza. Exatamente. Exatamente. Ele tá, assim, tá uma cara, assim, nitidamente cansada, né? Não, o cara tá batido, assim. Será que a Gisele tá apagando a OL pra ele apanhar? Fica o questionamento. Não, gente, brincadeira. Teorias da conspiração. Pensando no pensamento. Exato, pensando no pensamento, imitando emojis. Bom, agora pra finalizar, vamos falar aí dos times que estão ali, né? Em cima do muro, que estão aí meio de tabela, estão na meiuca, que estão com duas vitórias, duas derrotas, os times que nem fede nem cheira. Assim, eu separo esses times em duas segmentações, né? Os times que estão com sorte e os times que estão com azar, basicamente. Os times que estão com duas derrotas por azar, que mereciam ter vencido mais jogos e tudo mais. E esses times que, pra mim, dessa semana, que podem ser um pouco mais competitivos. Mas, assim, a gente tem alguns times aí dessa semana 5 que são meio de tabela, que são Chargers, Browns, Jaguars, Bears, Seahawks, Jets, Falcons, Bucks, Titans, 49ers, Cardinals, Ravens e Bengals, que a gente já comentou. E, bom, o Broncos tava aí nessa lista até ontem, mas perdeu o 3rd net pros Colts por 12 a 9, que foi um jogo muito, 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 muito parado. E agora, os Broncos estão aí nos times de campanha negativa. Então, eu quero perguntar primeiro pra você, Mia, desses times aí que estão meio de tabela, quais que você acha aí que podem sair dessa semana 5 com um recorde positivo? Nossa, tem muito time no meio da tabela, né? Eu acho que, levando em conta aí o duelo de divisão, talvez o Jaguars vá sair com mais uma vitória. O Seahawks, não. Também tá tudo... Gente, os times tão tudo rebentado. Eu queria muito falar bem do Chargers, mas o Chargers já começou com a enfermaria deles. Tá também todo mundo pegando lesão. Cara, o Chargers tava tão bonitinho. Tava com uma defesa boa, um corpo de recebedor tão bonitinho, tudo arrumadinho. Justin Herbert jogando bem. Agora tá todo mundo na enfermaria, eu já não sei mais o que falar do Chargers. Exatamente, Chargers. É assim, é um time que eu tinha um pouquinho de medo aí, antes da temporada começar, mas aí passou aquele 3rd net de Chiefs e Chargers, eu já vi flipos com o Chargers. Infelizmente, o Chargers tá um pouco fadado a ter azar mesmo, né? Mas assim, eu encaro que ele é um desses nomes, esses times aí, que são dominantes em relação aos outros, né? Porque se você for parar pra pensar, Chargers tá 2-2, mas Falcons também tá? Mas Bears também tá? Volto ao que a gente falou no começo. Essa temporada tá enganando muito. Tá, tá enganando muito. A gente tá olhando esses times aí no meio de tabela e a gente tá sendo tudo enganado. Exatamente, exatamente. Assim, Ravens tá meio de tabela, mas Bears também tá. Bengals tá meio de tabela, mas Jets também tá. Assim, essa temporada tá bastante competitiva, né? A gente ainda não tem certeza. Competitiva é uma palavra muito forte. Eu acho que ela tá nivelada por baixo. Exatamente. Esses meio de tabela aí, eles estão realmente nivelados aí por baixo. Então, me conta também, Lau, qual desses times que você acha que vai sair dessa semana 5 com um recorde positivo? Cara, eu acho que... Eu tô exatamente com vocês, o que vocês falaram. Eu acho que Jaguars... Eu acho que Jaguars estão me surpreendendo bastante, assim. Eles têm... Ah, tá bonitinho ver eles jogando futebol americano, assim. Tá legal de ver. Tá muito melhor do que no ano passado, que era uma desgraça, assim. A defesa... Não, assim, eu acho que o... Com o Doug Peterson, a gente pôde ver que o Urban Myers, assim, ele não sabia o que tava fazendo. Exato, a defesa tá bonitinha, tá redondinha. E o clima no vestiário parece estar muito alto astral. Finalmente, né? Exato, tava uma... Meu Deus! Morte, um velório que lá no passado, ano retrasado, ano retrasado, ano retrasado, retrasado. Então, eu acho que o Jaguars, pra mim, é o time que mais pode se reerguer, assim. Acho que eles vão se superar um pouquinho. E o Jaguars é um ótimo time pra eles fazerem isso. Exato, exatamente. Assim, o Jaguars é um time muito redondinho, assim. Eles têm... Assim, eles não têm muita falta em alguma posição, assim. Todas as posições, elas estão teoricamente bem preenchidas, né. Agora tem uns times aí dessa lista que, pra mim, eles estão meio infiltrados aí nesse rolê, né. Tipo, por exemplo, o Browns tá infiltrado pra mim. Bears tá completamente infiltrado pra mim. Se o Hawks tá surpreendendo demais, demais, assim. Gênio Smith melhor que B da NFL em 2022. É o Gênio Smith. Quem poderia imaginar em 2022? Imagina, você terminou o seu casamento com a Gisele pra ser um QB pior que o Gênio Smith. Vocês já imaginaram isso? Não, imagina o Russell Wilson, como é que ele deve estar vendo essa situação aí do Gênio Smith. Assim, ele deve estar com um pouco de saudade. Saudade. Eu queria ter visto a cara do Russell Wilson quando a primeira escolha de Seattle no draft foi um OL. Era a única cara que eu queria ter visto. Eu queria ter visto. Estão protegendo o fantasma do Russell Wilson. Olha só. Mas tem alguns times, assim, dessa lista que eu acho que podem ainda se reerguer, né. Por exemplo, o Bucks é um desses times, né. Niners, pra mim, é um desses times também. E o Ravens e Bengals, que, surpreendentemente, agora depois desse domingão, vai ter um desses times que vai começar a semana 6, né. Com uma campanha negativa. Já pararam pra pensar nisso? O Ravens e Bengals, um dos dois, vai ter uma campanha negativa. Assim, acho isso um pouco pesado. Sendo que pode ter um time, tipo, Bears ou Seahawks, e pode sair dessa semana, assim, com uma campanha positiva, né. Gente, o que o Bears tá fazendo aí? O que o Bears tá fazendo aí? Cara, de que Justin Fields tá jogando futebol americano? Não tem nem nada no Bears, gente. Os únicos dois jogadores que tinham, eles mandaram embora. Tá vendo? Essa temporada, ela tá, ela tá, ela realmente tá enganosa. Nossa. Tá enganosa, mas assim, tá sendo divertido de assistir. No mínimo, porque tão acontecendo coisas que a gente não imaginava que ia acontecer. Por exemplo, o Eagles 4-0. Não. Eu não sei vocês. Cara, até a semana 3 eu tava assim. Isso aí não vai dar nada. Aí depois deu e continua dando. Continua dando certo, olha só. Que babado. E vai seguir dando certo, tá? Pertesa. Vai. Vai. Bom, é assim nesse papinho, galera, que a gente chega no fim de mais um Manas Night Football. Deu pra gente analisar aí os principais confrontos agora da semana 5? Deu pra gente analisar as principais fofocas que temos agora pra comentar aqui também? Eu queria agradecer as minhas duas convidadas de Elite. Elite que nem o Joe Flaco. Dos Brasil Clips que levaram o patamar dessa live. Elite, Elite que nem o Joe Flaco. Lau, querida. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Adorei estar aqui. Adoro esse espaço pra gente conversar de privado americano. Incrível. Muito, muito gostosa essa brincadeira. Mia, obrigada também por ter acertado o convite e por ter vindo. Sempre prazer dividir a bancada com mulheres maravilhosas e ter espaço pra gente falar de futebol americano que a gente quase não gosta e vamos que vamos. A gente gosta muito pouco de falar de futebol americano aqui nessa live, só que não. E é isso aí, galera. Obrigada que se você chegou até aqui, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal da NFL Brasil, que todo dia a gente tem conteúdo de NFL aqui pra vocês, saindo do forno quentinho, uma delícia. E é isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Até semana que vem.